Nas plataformas, passageiros confusos. Eu tô achando horrível. Por quê? Porque eu pegava na minha esquina e descia onde eu queria, lá no centro. E agora? Agora eu tenho que fazer essa baldeação aqui e demora muito mais. Tá completamente confuso, não tenho informação de acordo. As informações deveriam chegar com no mínimo uma semana de antecedência pra gente se preparar. Meio complicado, e eles o explicam direito, aí você fica meio perdido, né? Nesta etapa, 11 linhas convencionais que antes iam dos bairros ao centro da cidade, agora foram transformadas em alimentadoras e vão somente até a estação Pampulha. As linhas 2210A, B e C agora são 617 e 618. Os ônibus 1207A, B e C e o 2216 viraram 619 e 620. O 2211A e B mudam para 717 e 718. A 2214 se tornou 719. E o ônibus 2256, 644. Com a extinção das 11 linhas convencionais, a BH Trans garante que mais 86 ônibus deixarão de circular aqui pela pista mista da Avenida Antônio Carlos. A medida é também uma tentativa de reduzir o congestionamento que foi registrado na primeira semana de funcionamento do móvel Antônio Carlos. A BH Trans também reforçou o número de ônibus que fazem as linhas troncais e que ligam a estação ao centro, à Lagoinha e à região hospitalar. Com isso, o tempo entre as viagens será menor. Outra novidade é a implantação da linha 5250. O ônibus sai da Pampulha, passa pelas 13 estações de transferência na Antônio Carlos e segue para o bairro Betânia, pela Avenida Amazonas, sem passar pelo hipercentro. A mudança não agradou alguns passageiros. Vou ter que pegar três ônibus sem informação nenhuma, porque eles não passaram informação nenhuma. Estou em trabalho, vou chegar atrasado por causa de BH Trans. A imensa maioria dos usuários nesse origem aqui na Bacia da Pampulha e destino lá na Betânia ganhou, porque ela agora vai num ônibus direto para aquela região a partir daqui e num ônibus padrão móvel, com ar-condicionado, uma mecânica muito mais confortável e etc. A BH Trans alterou também a linha 5401, que sai do bairro São Luís e segue para o Dom Cabral. Agora, o ônibus pega a pista exclusiva do MOV e vai permitir ao passageiro seguir para outros destinos, pagando uma única passagem.